Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma resenha de óleos corporais, exclusivamente de um óleo da Natura, que é o óleo de peônia e amêndoas. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês qual a função do óleo corporal. O óleo corporal é indicado para qualquer estação do ano, principalmente para peles que são extremamente ressecadas, porque ele forma uma película protetora na sua pele e assim retém água, tornando a pele com aspecto mais hidratado. Com relação ao óleo peônia e amêndoas da Natura, gente, essa é a caixinha dele. Eu gostaria de começar mostrando a caixinha para vocês. Não sei se vocês sabem, mas cada caixinha de óleos corporais da linha SEV, elas vêm com a coloração diferente. Nessa fragrância de peônia e amêndoas, a coloração é rosada. Já, gente, para quem conhece o tradicional, que é o de amêndoas doces, ele é nessa coloração amarronzada, certo? Muito bonitinha essa caixinha de 100ml, é ótimo para levar para viagens. Agora, eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre como a empresa descreve esse produto, certo? Enriquecido com óleo de amêndoas, SEV, peônia e amêndoas, deixa a pele macia e hidratada o dia todo, além de realçar o seu brilho natural. Sua fragrância cremosa e aveludada promove a intimidade com o corpo, aflorando a beleza e feminilidade. O modo de usar de acordo com a caixinha. Durante o banho, aplique sobre o corpo, exceto no rosto, e enxágua após o uso. Ou seja, esse óleo, gente, é indicação de enxágua. Não sei se vocês conseguem observar aqui. Ele é para enxaguar, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês o frasco. Esse é o frasco do óleo peônia e amêndoas da Natura. Um frasco de 200ml. Como vocês podem observar, ele é altamente anatômico. Você consegue segurar bem, já que ele é um óleo de banho. Então, é de fácil manuseio, para que você não possa derrubar durante o banho. A tampa dele, gente, vem nessa coloração rosa. Se vocês fizerem uma comparação com os outros óleos da Natura, você vai observar que as tampas mudam de acordo com a fragrância, certo? Esse aqui é o óleo tradicional de 100ml que eu tenho, que eu ganhei de uma amiga muito querida. E ele vem na coloração marrom, certo? Vem a logo da Natura, aqui na tampinha. Ele é de rosquear, certo? E o seu aplicador é de fácil aplicação, como vocês podem observar. Agora, eu vou colocar umas gotinhas aqui no dorso da minha mão, para vocês verem como é a textura desse óleo. Como vocês podem observar, esse óleo tem uma textura bem fluida. Apesar de ter uma coloração um pouco amarelada, gente, ele não mancha a roupa. Você pode utilizar tranquilamente, que ele não vai manchar a sua roupa. E ele é bem fluido. E ele não é aquele óleo viscoso, você consegue perceber que ele é bem fluido, certo? Gente, com relação à fragrância desse óleo. Ele é um óleo de amêndoas, como eu já falei para vocês, né? Que vem em conjunto com a peônia. Para quem não sabe, gente, a peônia é uma planta. Existem várias conformações dessa planta, várias flores dessa planta. Eu vou deixar no final do vídeo para vocês algumas imagens da peônia, de vários estilos. A peônia, ela é muito utilizada na perfumaria internacional. Na produção de perfumes importados, na produção de hidratantes. Como também na perfumaria nacional. E a peônia, gente, é significado de requinte. O aroma. O que é que eu sinto quando eu passo, gente, esse óleo? Ele tem um cheiro adocicado na minha pele. Quando misturado com as amêndoas, né? O óleo de amêndoas, eu consigo sentir um cheiro cremoso, certo? Ele é docinho, mas nada que seja enjoativo. Então, quem gosta de fragrâncias adocicadas, pode usar. E quem não gosta, também pode usar. Porque ele não incomoda. Ele não é um óleo que vai te incomodar. Você consegue usar, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a aplicação desse óleo durante o banho. Depois que eu faço a higienização do meu corpo, certo? Eu deixo o meu corpo úmido. Eu vou aqui simular com o borrifador. Como eu faço na minha pele, certo? Eu deixo o meu corpo úmido, ainda úmido, no banheiro. Eu passo umas gotinhas de óleo no local onde eu quero a hidratação da minha pele, certo? E logo, gente, na aplicação, o óleo, ele vai se fundindo com a água. E é de fácil espalhabilidade, como vocês conseguem observar aqui no vídeo. Ele espalha muito facilmente, certo? Tem uma espalhabilidade muito fácil e realmente você sente a hidratação logo que você utiliza. E ele seca bem rápido, como vocês podem observar. Para quem tem preguiça, gente, de fazer esse processo de hidratação da pele, eu recomendo a utilização de óleos corporais. Por quê? Porque você aproveita já aquele momento do banho, já passa e já sai perfumada e hidratada. Se vocês quiserem vídeos, eu posso trazer outros vídeos mostrando alguns perfumes que eu costumo combinar com esse óleo de peonha e amêndoas, mas ele tem um cheiro tão gostoso, ele exala tão bem, que você consegue passar o dia inteiro perfumada só usando ele, certo? Você pode passar para trabalhar, durante o dia, que você vai passar o dia inteiro perfumada, certo? Agora, eu gostaria de fazer uma comparação aqui do braço. Vocês conseguem perceber que já secou. Meu braço já secou totalmente. O dorso aqui da minha mão também, onde eu apliquei o óleo. Agora, comparem com essa mão, com esse braço, com esse dorso, que não está aplicado nenhum tipo de produto, que eu não apliquei nada. Só realmente fiz a higienização normal da pele. Olhem a diferença dessa iluminação de pele, certo? Para essa. Aqui a gente consegue observar até algumas linhas já, né? Dispressão, a pele ressecada, não desliza com facilidade, certo? Porque está sem hidratação, está sem uma película protetora. No caso, nós estamos falando que a película protetora gerada pelo óleo serve, certo? Já nesse braço, gente, ao toque, você sente realmente um toque aveludado, fornece um brilho e uma perfumação que exala, que as pessoas que estão ao seu redor, elas vão conseguir sentir. Então, gente, de acordo com as minhas percepções, esse óleo, ele cumpre o que promete? De acordo com o que fala aqui na descrição? De acordo com a minha opinião, sim, ele cumpre com o que promete. Ele fornece um toque aveludado e uma cremosidade em sua fragrância, certo? Então, se vocês quiserem vídeos de combinações do óleo serve, peônia e amêndoas, eu falo aqui na descrição, pra mim, nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já curte, já comenta e compartilha. Beijo, tchau! Tchau!